Oi gente, boa noite. Hoje está sendo o dia mais tenso desde o início da pandemia em março do ano passado. Chegamos ao segundo pico da doença com hospitais lotados e falta de oxigênio para atender os pacientes internados. Momentos de extrema tensão para os pacientes e para os parentes dessas famílias que estão em busca de informações. Momento de preocupação e de exaustão para os profissionais da saúde que buscam formas de tentar exercer o juramento de salvar vidas. Momento de empatia de todos nós profissionais da imprensa que ouvimos o desespero das famílias e tentamos trazer as informações da forma mais correta possível para que a desinformação não seja mais um problema para quem já tem tantos. É um momento em que a gente precisa de calma para entender o real cenário do nosso estado e também da nossa capital. Esse é o nosso compromisso com você, especialmente nesse Jão 2 de hoje. Nós vamos te mostrar a solidariedade de quem pôde doar cilindros de oxigênio para as unidades de saúde. Parentes de pacientes e empresas da iniciativa privada doaram cilindros de oxigênio para manter o atendimento aos pacientes. Solidariedade entre estados, o Ministério da Saúde e o governo anunciaram o início de transferência de pacientes para outras cidades. Entre em vigor, novo decreto que institui toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã. E você vai ver o que foi dito na reunião entre Ministério da Saúde e prefeitos sobre o início da vacinação já na semana que vem. Tudo isso no seu Jornal do Amazonas, que já está no ar. A gente precisa falar sobre prevenção, porque somente a consciência de cada um e as medidas de prevenção podem reduzir a propagação do novo coronavírus. O governador do Amazonas anunciou hoje um toque de recolher aqui na capital. Nós vamos ampliar algumas medidas de restrição. São medidas que são necessárias nesse momento, são medidas que para alguns podem parecer duras, mas elas são necessárias, visando acima de tudo a proteção da vida das pessoas. Então nós estamos baixando um decreto, suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19 horas e 6 horas da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. E aí teremos o funcionamento de farmácias, mas para entrega de delivery, de entrega por demanda, a circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégicas e essenciais, como saúde, segurança pública, imprensa. Vamos ver então o que é que fica valendo para os próximos 10 dias, porque já foi publicado esse decreto no Diário Oficial, fica instituído, portanto, pelo período de 10 dias, esse toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã, exceto para a produção e transporte de cargas de produtos essenciais, como alimentos, bebidas, itens de higiene e limpeza, e medicamentos, é claro, deslocamento para serviços de entrega exclusivamente produtos farmacológicos, medicamentos, insumos médicos hospitalares. Somente isso, tá? Deslocamento de pessoas para prestar assistência ou cuidados a idosos, doentes, pessoas com deficiência, os profissionais de imprensa, unidades de saúde para atendimento emergencial, agentes públicos da saúde também, que estão tratando desse funcionamento essencial para o controle da pandemia, e quaisquer órgãos públicos, inclusive unidades de delegacia e judiciárias, para o caso de necessidade de atendimento presencial. Todo o restante vai ficar proibido nesse horário de 7 da noite até às 6 da manhã. As forças de segurança pública do Amazonas estarão nas ruas para fazer cumprir a medida. Quem for flagrado nas ruas em descumprimento ao decreto vai ser detido e conduzido à central de flagrantes na delegacia geral. Por causa desse novo decreto anunciado, a Prefeitura informou que vai reduzir para 25% a circulação da frota de ônibus da capital no horário entre 7 da noite e 6 da manhã. No restante do dia, o funcionamento dos ônibus continuam com a redução adotada anteriormente, ou seja, de 20%. Gente, é importante saber que esse toque de recolher, entrando em vigor, é de 7 da noite até 6 da manhã. Então não precisa sair correndo para o supermercado de forma desesperada. Somente nesse horário é que ele não deve funcionar. No horário comercial, vai funcionar normalmente, porque é um serviço essencial. Então não precisa de correria aos supermercados, até porque a recomendação é evitar aglomeração. Hoje, um representante do Ministério da Saúde, que segue em Manaus, anunciou o plano de cooperação entre Amazonas e outros cinco estados. Goiás, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, além da capital federal, Brasília, para receberem pacientes transferidos aqui de Manaus. Por isso, eu vou conversar agora ao vivo com o Juscelio Paiva, que está acompanhando também esse processo todo e explica para a gente como é que vai funcionar. Juscelio, boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite a todos. Segundo o governo, vão ser transferidos 235 pacientes infectados pela Covid, cujos quadros clínicos são considerados moderados, conforme explicou hoje o representante do Ministério da Saúde. Vamos assistir. O transporte aéreo desses pacientes consideramos na fase moderada. São pacientes que ainda continuam dependentes do oxigênio, mas eles têm toda a segurança plena para ser aerotransportados. Então, é muito importante os senhores entenderem que o paciente do Amazonas, que subir na aeronave, ele terá toda a segurança e assistência, com cobertura até de assistentes psicossociais, para que não haja falha nenhuma. Toda a equipe médica prestada, todos voltados para o foco do paciente, para que a gente tenha um sucesso e que chegue no destino com toda a segurança e o acolhimento que o nosso doente tem que ter. O governador do Amazonas, Wilson Lima, Luana, ele também reforçou o que disse o representante do Ministério da Saúde e disse que os pacientes que vão ser transferidos serão assistidos desde a ida até o retorno para a capital do Amazonas. Vamos assistir. Nós estamos montando também um grupo de apoio a esses pacientes e aos familiares que irão se deslocar para os outros estados que receberão esses nossos pacientes. Esse primeiro grupo irá para o estado de Goiás, como bem falou o Coronel Franco, do Ministério da Saúde, e outros grupos irão para os estados do Piauí, Maranhão, Brasília, Paraíba e Rio Grande do Norte. E aqui eu quero agradecer a esses governadores que, no gesto humanitário, estão estendendo a mão para que os nossos irmãos possam ser acolhidos nessas regiões e tenham o apoio necessário. 90, Luana, é o total de pacientes que devem ser transferidos da capital do Amazonas até o final da noite desta quinta-feira para os estados do Piauí, Maranhão e também o Distrito Federal. Luana? Obrigada pelas informações, Lucélio. Siga acompanhando aí o embarque desses pacientes hoje à noite. Obrigada, viu? Bom trabalho para você, porque em Teresina a estrutura já está montada para receber esses pacientes. A Aniele Brandão traz para a gente as informações direto do Piauí. Por aqui há esforço integrado de vários órgãos para receber os 30 pacientes de Manaus. Ainda pela manhã, foi montado um esquema para o desembarque dos pacientes no aeroporto de Teresina. Serão utilizadas 11 ambulâncias, entre simples e avançadas. O desembarque será no hangar da Polícia Federal. O local fica bem afastado da entrada principal do aeroporto. Nossa equipe esteve mais cedo lá no hospital e nós conhecemos a ala em que esses pacientes ficarão internados. Essa ala está isolada. Serão seis salas e em cada sala tem cinco leitos para receber esses pacientes. A previsão é de que o voo chegue à Teresina por volta da meia-noite de hoje. O momento é difícil e a união é o que mais importa para que a gente consiga superar esse cenário tão crítico. Aniele Brandão, de Teresina Piauí, para o Jornal do Amazonas, segunda edição. Ver essas imagens já é um alento para as famílias que estão aguardando essas transferências. Agora, a Lani Guzmão, nossa repórter aqui em Manaus, está ao vivo agora no Hospital 28 de Agosto, onde parentes questionam protocolos que estão sendo aplicados para diminuir o consumo de oxigênio. Lani, explica para a gente. Boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite a todos. É isso mesmo. A falta de abastecimento de oxigênio aqui no Hospital 28 de Agosto causou uma confusão. Acompanhantes foram retirados da unidade de saúde. Segundo eles, após questionarem o protocolo utilizado para diminuir o oxigênio dos pacientes. Revoltados, eles ainda tentaram permanecer na unidade de saúde. Mas, com a chegada do reforço policial, esses acompanhantes de pacientes e os familiares também que vieram para cá, saíram de frente do hospital e foram para a Avenida Mário Ipiranga, onde fecharam a avenida. O trânsito ficou parado por alguns minutos, mas já foi liberado. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, mas até agora não obtivemos resposta. Luana. Obrigada, Lani. Segue acompanhando essa informação aí para a gente também, viu? Boa noite, bom trabalho para você. No Hospital Universitário Getúlio Vargas, hoje cedo, teve familiares providenciando por conta própria os cilindros de oxigênio para manter o atendimento aos pacientes. Desde as seis horas da manhã, o estoque de oxigênio do HUGV começou a faltar. Houve tumulto na sala de triagem. A polícia foi chamada e ficou de prontidão. Parentes de pacientes fizeram fila para trocar os cilindros de oxigênio por conta própria. Do lado de fora, fila de carros. Oficialmente, desde ontem, o hospital oferece mais de 60 leitos clínicos e UTIs para tratar de pacientes diagnosticados de Covid-19. No início da tarde, empresas da iniciativa privada doaram cilindros de oxigênio para ajudar o hospital no atendimento aos pacientes internados. Familiares com parentes internados no SPA Dr. José Lins, ali do bairro da Redenção, também denunciaram a falta de oxigênio. Teve paciente que não resistiu. Outros conseguiram receber cilindros providenciados pela própria família ainda há tempo. O pai da Michele não resistiu e morreu na manhã dessa quinta-feira. Foi falta de oxigênio. Vocês não têm noção como que estava. Oito e meia da manhã, a gritaria, era a gente morrendo. Até os profissionais de saúde, estava todo mundo chorando. Com a falta de oxigênio na unidade, Valéderson precisou comprar para não interromper o tratamento da mãe. O oxigênio foi parando, os pacientes foram agonizando nas macas e as enfermeiras não sabiam o que fazer. Acabamos de gastar R$ 450 com balas pequenas e R$ 1.000 com uma bala de 5 litros que vai durar uma hora e meia. Para quem não sabe, bala são esses cilindros de oxigênio. E aí a gente tem de todos os tamanhos para atender a necessidade dos pacientes que agora estão sendo providenciadas pelas próprias famílias, né? Essas balas de oxigênio. Agora, isso tudo, gente, não afeta somente os pacientes, mas os familiares, como a gente está vendo, nessa angústia toda que ficam sem saber o que fazer. E até mesmo os profissionais da saúde, que estão diretamente nessa zona de combate ao coronavírus. Públio acordou com a notícia de que o filho, internado na Fundação de Medicina Tropical, estava sem oxigênio. Eu tinha uma bala de oxigênio de 10 metros cúbicos, carreguei nas costas, entrei no hospital desesperado. Todos os médicos e enfermeiros, sem ter condições de fazer absolutamente nada. A única solidariedade era o olhar de choro de todos eles, de desespero. Todos os pacientes, praticamente morrendo. Eu cheguei, meu filho, na hora exata, na hora exata, não tinha mais oxigênio e consegui instalar bomba de oxigênio nele. Por enquanto ele está salvo, mas eu não sei o que vai acontecer. E quantas pessoas não conseguiram esse oxigênio? A unidade de saúde ficou sem estoque de oxigênio durante toda a manhã. Os cilindros foram colocados no estacionamento, aguardando a reposição. E os familiares que conseguiam, reabasteciam os tubos. Para tentar suprir a falta do principal material utilizado nos pacientes entubados, a equipe médica teve que redobrar os trabalhos de forma manual. Já não temos mais saúde mental para lidar com a situação que Manaus está enfrentando. Hoje nós acordamos no nosso pior dia, a falta do oxigênio em algumas instituições de Manaus nos deixou desesperados. É muito angustiante a gente não ter o que fazer, não ter como assistir os nossos pacientes. Nós temos adotado outras medidas para tentar dar suporte de oxigênio, mas infelizmente, diante dessa limitação, fica tudo muito mais difícil. No SPA do Alvorada, os atendimentos foram suspensos por volta das 11 horas da manhã, segundo os funcionários, por causa da superlotação. Segundo a direção, a unidade tem 17 leitos, mas está hoje com 25 pacientes, todos com Covid. A equipe médica está realizando a triagem para mandar para casa os pacientes, de acordo com a evolução do tratamento, para abrir vagas para novos atendimentos. O secretário de saúde do Amazonas disse hoje que a falta de oxigênio nas unidades de saúde foi causada pelo aumento da demanda, que saiu de 30 para mais de 70 mil metros cúbicos. Durante 30 dias, nos meses de abril e maio, março, abril e maio, durante 30 dias, há o consumo máximo de 30 mil metros cúbicos de oxigênio. E, neste momento, nós estamos com um consumo acima de 70 mil metros cúbicos de oxigênio. Então, nós temos aí duas vezes e meio mais o aumento de consumo em relação ao mesmo período do ano passado, ao mesmo pico do ano passado. Sobre o aumento dos leitos, anunciado pelo ministro da Saúde, o secretário explicou que ainda não foram abertos pela falta de oxigênio no Estado. Em Iranduba e Manacapuru, a falta de oxigênio também está preocupando. Os dois hospitais estão operando já no vermelho. Nas últimas 24 horas, 20 pacientes morreram nas duas cidades. A gente vai ter as informações agora atualizadas ao vivo com Adalto Silva. Boa noite, Adalto. Boa noite, Luana. Boa noite a todos. É crítica a situação nos dois hospitais. Em Iranduba, o hospital do município recebeu pela manhã 10 cilindros, mas que já está acabando lá na unidade de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma equipe já está na central de abastecimento para tentar repor o estoque. Nas últimas 24 horas, o hospital, que tem 27 pessoas internadas com Covid-19, teve aí registrado 13 óbitos, o que representa um recorde desde o início da pandemia. Aqui em Manacapuru, a situação é mais difícil, porque pacientes que tiveram melhora, o hospital com 100% de lotação, pacientes que tiveram melhora, receberam alta, para continuar o tratamento em casa, para poder dar espaço para que outros pudessem ser internados. E nas últimas 24 horas, aqui foram registrados, Luana, 7 óbitos e o hospital continua aí com 42 pacientes internados. A falta de oxigênio é diária porque o abastecimento é feito aos poucos. 42 pacientes aguardam para que a situação seja normalizada, para que eles não tenham o tratamento paralisado. As duas prefeituras informaram que reconhecem o problema, estão tentando com recursos próprios comprar o oxigênio no mercado da capital, mas não estão conseguindo, mas estão disponibilizando toda a logística para apoiar o Estado no reabastecimento dos dois hospitais. Situação crítica, Luana. Crítica mesmo, Adalto. Muito obrigada pelas informações. Mas, inclusive, vou aproveitar esse gancho que está falando aí de abastecimento no interior, tem outras cidades que estão tomando medidas individuais para manter o atendimento aos pacientes. A prefeitura de Barcelos comprou 12 cilindros de oxigênio essa semana para abastecer as unidades hospitalares da cidade. Atualmente, 14 pessoas estão internadas em estado grave no centro de referência no combate à Covid. Durante uma live agora há pouco, o governo do Amazonas divulgou os dados de hoje da pandemia. E aí eu quero chamar a sua atenção para os números das últimas 24 horas. Vem comigo aqui nessa tela, que a gente atualizou aqui a quantidade de casos confirmados, que é a maior que a gente já mostrou aqui para você. Somente nas últimas 24 horas, 3.816 novos casos. Com isso, a gente chega a um total de 223.360. Outro número que também choca bastante ao ver a quantidade de mortes nas últimas 24 horas. Foram 44 pessoas, 7 mortes que já tinham acontecido em outros dias, mas que estavam sob investigação, tiveram a confirmação da causa da morte também. Portanto, a gente já está perto das 6 mil vidas perdidas para a doença. São 5.930. 2.205 pessoas estão internadas ainda aqui no estado do Amazonas. Esse é o único dado positivo que a gente tem de tudo isso para te mostrar, que é de quem conseguiu vencer a doença e já está em casa. Superou até o período de transmissão, 189.226. Mas olha, quero te mostrar, como hoje é quinta-feira, sabe que a gente sempre fecha a nossa semana de apuração na quinta, porque vem da sexta-feira, que foi o primeiro caso, lá em 13 de março, até quinta-feira das sete dias, certo? Pois a gente acompanha semana a semana desde março. Aqui, a gente está acompanhando o pico primeiro. A gente teve na décima primeira semana 10.779 casos. Até então tinha sido a semana com mais casos apurados. Olha esta semana que está encerrando hoje. 14.562 casos, um aumento de 87% em relação à semana passada. A gente está hoje, portanto, dia 14, faz as contas de quanto tempo passado das festas aí de fim de ano, de Natal e de Ano Novo. E a gente com esse pico de casos confirmados aqui no estado do Amazonas. Vamos fazer o seguinte? Uma pausa agora para a gente ir para o intervalo. Só para você tomar uma aguinha e volta já, porque ainda hoje nós vamos trazer informações sobre a suspensão do Enem, sobre a vacinação, mas agora eu quero compartilhar com você um pedido feito por um enfermeiro que estava internado e recebeu alta para continuar o tratamento em casa. Fica em casa, gente. Fica em casa. Bora acabar com isso. Ninguém merece passar tudo o que a gente está vendo acontecer. Fica em casa. Finalmente, saiu definição sobre o Enem aqui no Amazonas. Assunto para a gente atualizar ao vivo com a Roberta Bindá. Boa noite, Roberta. Oi, Luana. Boa noite para você. Boa noite para você de casa. A Justiça Federal do Amazonas decidiu pela suspensão do Enem aqui no estado até que dure o estado de calamidade pública. Só, Luana, que a Advocacia-Geral da União, que representa o governo federal, já recorreu dessa decisão, alegando que a suspensão do Enem 2020 vai causar um dano irreparável aos estudantes do Amazonas. São 160 mil inscritos aqui no Amazonas no Enem 2020. Bom, esse recurso agora vai ser analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas até lá, Luana, fica valendo a suspensão do Enem em todas as cidades aqui do Amazonas. Volto com você, Luana. Obrigada pelas informações, Roberta. Boa noite. No Pará, o governo do estado anunciou o fechamento da fronteira fluvial com o Amazonas. O governador Helder Barbado explicou como é que vai ser o trabalho de fiscalização nos barcos. Abordar estas embarcações para que as mesmas retornem até o seu local de origem, no caso, o estado do Amazonas, para evitar o desembarque de passageiros nas cidades paraenses e, consequentemente, o risco de uma ampliação de infecção nestas regiões que fazem fronteira com o estado do Amazonas. Bom, a gente volta já já para falar sobre uma reunião que aconteceu hoje para definir o início da vacinação. A gente volta em instantes, tá? São 6h38. Que chuva essa de hoje, né? A gente vai aproveitar para falar sobre isso com a Raíssa Coutinho, que já está aqui no estúdio. Teve ocorrência hoje registrada por causa de tanta água, né? Isso mesmo, Luanda. Cinco ocorrências registradas pela Defesa Civil. Boa noite para você, boa noite a todos. E nós preparamos essa tela para vocês conseguirem visualizar também o que foi registrado hoje. Teve uma cratera dentro de residência no bairro Nossa Senhora de Fátima, risco de desabamento no bairro Cidade de Deus, dois registros de alagação no bairro Dom Pedro e Compensa 2 e teve também deslizamento de barranco no Aliança com Deus. Para amanhã, essa estabilidade deve continuar para todo o Amazonas e aqui na capital e também região sudeste, a previsão é de formação de muitas nuvens com chuvas a qualquer hora, inclusive acompanhadas de trovoadas. Para essa outra área do mapa que vem da região central, oeste e também parte da região sul, também deve chover nos períodos da manhã e tarde e o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado. Para a região norte, é que o sol deve aparecer, entre poucas nuvens e também tem previsão de chuvas, viu, Luana? Acho a chuva. Obrigada, Raíssa. Amanhã a gente se fala de novo. Até lá. Olha, prefeitos que participaram de uma reunião hoje pela manhã com o ministro da Saúde saíram dizendo que Eduardo Pazuello marcou o início da vacinação para quarta-feira da semana que vem. O ministro conversou com 130 prefeitos por videoconferência numa reunião restrita aos participantes. Ao fim do encontro, tanto a Frente Nacional de Prefeitos quanto prefeitos de cidades como Salvador, Curitiba e Florianópolis divulgaram que o ministro anunciou o início da vacinação em todo o Brasil para o dia 20 de janeiro, quarta-feira. Porém, ressalvaram que a programação depende da aprovação da Anvisa para uso emergencial das vacinas Coronavac e da AstraZeneca, além da logística de voos para os estados. A expectativa é que um total de 8 milhões de doses estejam à disposição para serem distribuídas na terça-feira, dia 19. São 2 milhões de doses da AstraZeneca que serão buscadas na Índia, além de 6 milhões de doses da Coronavac que estão no Butantã, em São Paulo. Porém, até o momento, o Ministério da Saúde não confirmou a informação divulgada pelos prefeitos. Também pedimos ao ministério mais detalhes sobre a afirmação do ministro Pazuello de que Manaus será a primeira a ser vacinada. Mas também não houve resposta. De Brasília, Fábio Santos. Bom, você sabe que a gente vai seguir na cobertura da pandemia, checando todas as informações para compartilhar com você de casa. Muito obrigada pela confiança e pela companhia. Para você de casa, uma ótima noite. A gente se despede com imagens do aeroporto Eduardo Gomes, porque nós estamos monitorando a saída, o embarque, portanto, dos pacientes. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto